olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho aqui é nós, que nós vamos nessa conversa, vamos pegar a BRzinha, que muito louco e aí Três caneca demais, pesado, três caneca demais Ih, essa não é luzinha, meu Deus Três caneca demais, pesado, três caneca demais Três caneca demais Três caneca demais, pesado, três caneca demais Três caneca demais, pesado, três caneca demais Então não se enfiar no meio dos carros, não Postered do que é lado, não, não fica aqui certinho Você nunca sabe o que o motorista da sua frente vai fazer Então respeitamos e cuidamos Vai chover Tempo muito quente é ruim Estava muito perfeito de caminhão Tem que ficar cuidando Hoje eu viajei pra Junvila e voltei Quatro pneus pussonados no meio da estrada Quatro, dois eu tirei a carcaça do meio da rua No meio da estrada Vamos lá, meu bem Caralho, 150 Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caralho, vai! 160 loganzinho, meu! Caralho, meu irmão! Eu tô de quarta-marcha sem o botão! Eu tô de quarta-marcha sem o botão! Eu tô de quarta-marcha sem o botão! E aí, eu tô de quarta-marcha sem o botão! O que é? É um perigo, 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 por causa do vento lateral Al purpose, por causa do vento extremadamente A delimina torcida previous A C Islander Fとう-se, perigo, perigo, por causa do vento lateral Hoje não estamos muito amassando o vídeo, mas fazendo o que né, fazendo isso pesado, sem loucura, sem baleaçada, sem imbecilidades no trânsito, estamos aí né, vivinho, sem salvo, é nóis, é nóis. Então, eu tomo desse vídeo, fui, 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 o que esse louco vai fazer? Ah, meu mãe do céu! Ah, velho! Tchau! 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 Tchau!